Não vai ter um no meio Tomara que não sejam meus mesmos números Essa aí é a esperança Galerinha, negócio é o seguinte Negócio é o seguinte Vai ter uma questão dessa Um circuito desse E as perguntas são Identifique os geradores e receptores Letra A Letra B O sentido real e convencional da corrente elétrica Letra C O valor da corrente elétrica Letra D A queda de tensão no gerador mais potente Letra A Sei lá qual A potência dissipada Na resistência interna Do receptor menos potente Olhando desse jeito pode até parecer difícil Mas é uma questão extremamente trivial Primeiro, como é que eu reconheço Quem são geradores e quem são receptores? Esse aqui gostaria Que fosse pra lá, não é isso? Esse aqui empurra a corrente Pro outro lado Esse aqui empurra pra lá E esse empurra pro outro lado A galera que empurra pro lado Pro sentido horário é 12 com 8 Tem 22 volts, não é isso? A galera que empurra pro outro sentido É 12 e 20 Ganharam Já sei que a corrente convencional tem o sentido anti-horário E portanto a corrente real Sentido oposto Tudo bem? Já descobriu o sentido convencional Já matou uma questão da prova Tu viu, cara? É só ver a equipe que é mais forte São os geradores Não, não, não Tu escreve sentido convencional Anti-horário Sentido real Horário Certo? É isso aí Geradores Esse cara é gerador E esse cara é gerador Esse cara é receptor E receptor Duas questões Dois itens da prova já Liquidados Sem fazer conta nenhuma E tu vê, né? Se o cara não estudou nada O cara não consegue nem fazer essa parte básica Que foi discutida Certo? Então, galerinha Olha só Cálculo de corrente elétrica V igual a R vezes I Os geradores estão gerando 20 mais 12 volts E os receptores estão consumindo 8 e 14 As resistências estão todas em 2, 3, 4, 5 Vezes I É muito fácil Aí vamos ver 12 menos 14 É menos 2 Menos 2 com menos 8 É menos 10 E 20 com menos 10 10 Vezes 5I Está multiplicando Passa Dividindo I igual a 2A Mais uma resposta Então, achar o sentido real e convencional É bobinho V é a equipe mais forte São os caras que dominam os circuitos São os geradores Os outros são os receptores Já sabe o sentido real e convencional Agora as perguntas melhores A queda de tensão Em cima do gerador mais potente Quem é o gerador mais potente? É esse aqui, né? V igual a E menos R vezes I Não é a equação do gerador? É O V é a voltagem dos polos Que eu quero saber O E vale Força eletromotriz Menos o R 1 E a corrente? 2 2 V igual a 20 menos 2 V igual a 18 volts A queda de tensão Em cima do gerador mais potente É 18 volts A potência dissipada Na resistência interna Do gerador Do receptor menos potente Quem é o receptor menos potente? O 8 É o de 8 Equação Aliás Como é que se calcula uma potência? Pode ser V vezes I Não é isso? Qual é a outra? Coloca no lugar do V R vezes I Fica R vezes I A resistência interna dele vale? 2 E a corrente que eu percorro vale? 2 ao quadrado 2 vezes 2? Vezes 2? 8 watts A potência dissipada Na resistência interna Do receptor menos potente É 8 watts Essa questão Embora seja fácil O cara tem que estar calmo Tem que estar atento Tem que saber como é que se calcula a potência Tem que saber usar o V Igual a R vezes I Né? Esses detalhezinhos Beleza? É a única Acho que a questão mais da duradinha da prova É essa aí Eu fiz uma prova bem legal Para a galera que foi mal na primeira Tentar se reerguer Beleza, pessoal? Fala, professor Fala, querida Qual parte? Deixa eu ver, não sei Ah, tá, deixa eu ver Deixa eu ver Mas é, nota é essa, Jair Não vai te ensinar mais